Música Neste Aras e Matias Barbosa são criados mini animais. As vacas leiteiras são mais baixas que a minha cintura, mas produzem leite igual a uma vaca de tamanho padrão. Tem também pôneis e búfalos em tamanho miniatura. Há cinco anos, o casal transformou o Aras em um restaurante. Assim, adultos e crianças podem ter um contato bem próximo com os animais do campo. Então, Emily, o que você tem para me falar daqui? Várias coisas, porque o Aras é um lugar bem divertido, contato mais com a natureza, é sempre bom. Tem algum animal que você gosta mais, que é o seu favorito? Tem, tem dois. É o cavalo e o cachorro. O cachorro fica muito nas casas de pessoas, mas tem de várias raças e deixa a gente bem... feliz quando tem um companheiro com você. E tem algum aqui animal que você tem medo? Não. Você se dá bem com todos eles? Sim. Nós vamos agora ali dentro conhecer os animais menorzinhos. Mas antes eu vou te mostrar uma matéria, que a zona da mata tem se destacado no incentivo ao plantio da macaúba. A palmeira é nativa da Mata Atlântica e tem potencial para o desenvolvimento econômico sustentável. Um projeto piloto está sendo desenvolvido em Juiz de Fora junto a produtores rurais. A plataforma de bioquerosene e renováveis da zona da mata foi lançada em Juiz de Fora. A iniciativa pretende estimular o desenvolvimento de uma cadeia de produção ligada à macaúba. Dez mudas dessa palmeira foram plantadas no Parque da Laginha. Um dos responsáveis por isso foi o prefeito de Juiz de Fora. A cidade vem se destacando no fomento do cultivo dessa espécie. A questão da macaúba é incorporada em uma grande discussão de a gente construir, a partir de Juiz de Fora, alternativas de crescimento para toda a região. A Juiz de Fora não pode deixar de se ver como protagonista do desenvolvimento regional, mas um protagonismo onde leve ao crescimento total sustentado de toda a região. Só poderemos ser uma cidade que cada vez mais possa oferecer boas condições para a sua população se nós não nos esquecermos dos nossos vizinhos, que são os nossos parceiros, que interagem conosco, que são todas as cidades daqui da região da Mata Mineira. Olhando assim, parece uma planta qualquer, mas ela tem muito potencial. Quando crescer vai gerar frutos como esse. E a partir daqui, é possível até mesmo manter uma aeronave voando. Uma macaúba é uma planta com mil e uma utilidades. Então, ela produz um óleo muito bom para biocombustível, produz um óleo de amêndoa fantástico para cosméticos e farmácia, além de outros subprodutos que podem ajudar na produção de biomassa sustentável orientado para biocombustíveis. A agricultura familiar também pode ser incluída nessa cadeia. Além de ajudar na recuperação da mata nativa e de nascentes, o pequeno produtor ainda pode ter um aproveitamento econômico da atividade. Já está em andamento o programa Produtor de Água, que é uma parceria junto à Sesama. Nós entendemos que o principal beneficiado desse programa são os pequenos produtores, que na verdade é a base da nossa estrutura fundiária da nossa região. E o que nós estamos buscando são apoiadores que permitam que recursos cheguem e possam ser aplicados em processos de reflorestamento. O que nós trazemos de novo nesse projeto é que o reflorestamento é feito com uma cultura nativa e ao mesmo tempo produtiva, que pode gerar para esse pequeno produtor uma alternativa de renda. Então, a partir do momento que já existe um projeto em andamento, que é o PPA, que é o Programa Produtor de Águas em Juiz de Fora, temos recursos para fazer investimentos com os pequenos proprietários no entorno da represa João Penido. O resultado desse plantio, o resultado dessa ação, a nossa expectativa é replicar isso para os outros municípios. Um memorando de entendimento foi assinado por diversos municípios da Zona da Mata, em apoio à iniciativa. O cônsul do Reino Unido também participou do evento. 2018 é o Ano da Ciência e Inovação do Reino Unido e Brasil. O Brasil é reunidos com parcerias em desenvolvimento das tecnologias novas para combater os problemas de mudanças climáticas. Então, todos os campos de energia estamos buscando juntos novos parcerias, novos projetos. Então, porque tem essa necessidade global de reduzir as emissões, tem um papel para todos, para todos os setores, todas as energias, todas as indústrias.